Olá meus amigos de Fortnite, olá pessoas que estão me assistindo, o mundo inteiro, sei que deve ter um bucal de gente que está me assistindo agora, ao vivo, mas bom, queria dizer uma coisa a vocês, Primeira, muito obrigada pela resposta de vocês por tentar me dar apoio naquele dia que eu estava lá ontem, no dia das crianças, tentando ganhar o foruno, e eu não conseguia, tá? Agradeço demais a ajuda de vocês, mas bom, hoje o vídeo não vai ser só um gameplay de Fortnite, Na verdade é assim porque minha irmã está no médico, e eu vou deixar mostrar para ela como é que a gente vê, tipo, mística, fãzinha para se transformar em quem que ela quiser, tá? Mas depois eu mostro o vídeo para ela, tá? Então, vocês estão vendo o canal, deixem o gostei, ativem o sininho, porque o canal está finalmente chegando aos 20 inscritos, Se eu não vai ter 20 inscritos, eu vou estar adicionando todo mundo que me pediu a satisfação da mensagem, tá? Ok? Então, vamos lá, começando o Fortnite! Vamos ver se Diego vai estar online, né? Eu aposto que não vai estar, né? E aí, vamos embora, vamos ver se você está organizando hoje, né? Ah, voltando de PlayStation? Não, hoje é ele do PlayStation, ele é ele do PlayStation, deixa eu ir lá falar com ele. Tchau! O Miao, você vai entrar no grupo? Olho! Olho, você vai entrar no grupo? O que? Hum, dá para eu te entender por conta do grupo? Meu Deus, pera aí Cadê? Galera, eu estava tentando fazer esse interruptor de estima, como vocês se veem O que vocês se lembram? Isso, né? Não é verdade? O que vocês se lembram? O que vocês se lembram? O que vocês se lembram? Não! Não deu para sair, não me ajudaram Não deu tempo O que? O que? O que está conseguindo? Ok Ok Por que os desafios do mapa? Por que o negócio agora ele está mostrando? Sobe lá A área de desafios do mapa Sobe lá A área de desafios do mapa Sobe lá no baixo de batalha de desafios do mapa Então O que que é isso, velho? O que que é isso? Então é o seguinte O que a gente já está chegando no mundo? Na ilha dos funcionantes Por que? O que que a gente vai fazer com o carro de esterco? O que que a gente vai fazer com o carro de esterco? Olha, mas eu vou botar a skin do... Do nosso queridinho, né? Porque olha aqui, olha Já estou toda preparada Agora eu posso pegar a skin de outros passes Incluindo o Lince Ou seja, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar a skin da Lince Não, estou falando de você, tá? Estou falando do Boss Estou falando do Boss Estava mudando também, né? Por que? Aliás, onde é que está o aeroporto aviões agora? E alguma coisa mudou no mapa? É... É... Eu já vi um drone de barato que está caindo... Eu estou doido Espera aí, meu Eu ainda estou no mapa Espera aí que eu ainda estou no mapa Não, espera aí Eu estou falando ainda Olha aqui, olha Olha só Olha aqui, olha Olha só Esqueci de trocar a picareta Vamos lá Cadê os negócios de minha mãe que você tocou? Eu estou no mapa Nilo É, ok, 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 ok Isso É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Esse é bug Agora é Eu sou uma batatinha que tem praxe de batalha Foi, eu odeio esse negócio Eu odeio esse negócio Eu odeio esse bicho Fica todo podopiano E o carro, ele ainda tá pulando, né O carro ainda tá bugado É, 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 é Deixa eu desmentar a mão com a minha arma aqui Que deveria Que deveria Ah, tá saindo, tá saindo Tá saindo Eita Eita Eu virei a mística de novo Virei a mística de novo Dizinho É Eu tenho Aê Aê Eu preciso enquebrar alguma coisa Mas me leva pelos carros do Tânistã, do Tânistã, me leva leva pelos carros do Tânistã, mas eu não sei o que é. Eu só quero ganhar a sua skin, bote. Ah, esse é o bote de Ola, só sai da casa. Não estou não, velho. Droga. Me transformei no robô Stark. Aqui é essa! Para, meu! Para! Para, seu papão! Não me droga! O que é? O que é? O que é? Vai, o que é? Não, não, não! Não, não! Vocês vão matar o mano, mas eles se algumam na sua cabeça. Ele está cansado de uma coisa certa. O que é? 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 Akick? Com a assinatura deO da VIB. O que é? Cadê ele? Cadê ele? Não era só com o carro do doutor esterco? Olha aqui, olha aqui, olha aqui o avião robô Ele já tava aqui na partida Eu tô vendo o nome dele, ele tá igual a mim Eu sou um robô dançante Dança uma, dançador estônico Ah, lembrando que a gente tá ao vivo, minha saúde tá? E aí Saiu muito fácil Saiu muito fácil Ai meu Deus, eu só queria ser um robô de Stark Eu queria ser um robô do doutor esterco Esterco Que que isso? Nero Se for pra eu dizer, eu me aceito Eu já sei que eu sou um bot, tá? Eu já sei que eu sou um bot Pelo menos o Meow conseguiu me assalmar ontem Né Meow? Todo mundo me chamando de bot Todo mundo me chamando de bot O que? Do... Tá Mas agora todo mundo Vem aqui nessa escada pra ver um robô dançante Vem aqui Que que é isso? Quem tá baixando por uma animais O que é essa? É oacha, 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 oacha! Um carro sem roda que está andando! Oacha, 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 oacha! Oacha, oacha! Oacha, oacha, oacha! Oacha, oacha, oacha! 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 Oacha! Oacha, oacha! Oacha, oacha! Oacha, oacha! Oacha, oacha! Oacha, oacha! Oacha! Oacha, oacha! Oacha, oacha! 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 É... Oacha! Então... Carlos expulsou, pronto! Eu expulsei ele... Quando ele já saiu... Legal, né? Tá, eu só quero poder ganhar a skin Só isso, tá? Eu quero poder ganhar a skin Velho, mas é sério Eu acho que eu não ia pegar o Passinho de mim, não Eu só ia ficar com o Crazy Boy, meu Crazy Boyzão Velho, chegou a skin do Mushar Na loja do Mushar Essa skin é muito ruim Quer dizer, se eu não ofendem o cara que tava usando ela, mas... O quê? Por quê? Pois é Já o meu não chama muita atenção, não, porque eu sou azul Eu sou azul, então eu não chamo muita atenção Não, tem outra mística aqui Na verdade, eu vou fazer uma patinha para a patinha Vou que sou azar cria-zinha É uma patinha Não, dá pra mim socialmente e paraYeah Eu vou pular... Eu só vou pular para um千f Adriano Um milhão de vez O ruim é que quando eu tava matando o Wolverine, eu não tava com passe de batalha, é isso que eu não vi Quando eu não tava com passe de batalha, eu matava o Wolverine porque o próprio boy chorava O próprio boy já chorava Agora que eu tô com passe, eu não posso matar o Wolverine, né, Fortnite? Todo mundo morre na ilha, entendeu? Ó, o Wolverine, ele já tá com ele, tá bom, ele já tá com ele Eu tô comendo Que intenso Que intenso Não aceita a solicitação de amizade do Carlos, não, porque ele já removeu a gente Então não vamos aceitar, tá? Não, já se arrependeu Nossa, agora dá pra ver a raridade do item E a... Isso aí valeu Epic Games Não dá bem que essa atualização, ela não era muito grande Porque senão, eu já ficava tão lindo, dá pra ficar Pera, eu praticamente explodir a meu Fortnite Óbvio Eu dei um scope aqui sem querer Sem querer Nossa, velho Eu fui aqui Eu não tava nem atirando Eu fui beber o escudo e aí Vai ser problema no scope Puxei o escudo Oxi, o que é isso? Que? Por que eu perdi muito? Ó Não, eu vi os passos dele Aqui, aqui, aqui Aqui, tô vendo ele Tô vendo Tô vendo Agora sim eu vi o monstro Agora sim eu vi esse cara Ó, já vou até dar um tiro Tem um tempo que ele vai chegando Será que vai ser? Ok Aí o que é tempo suficiente Pra eu atacar um filme escadinho aqui Me sacardei Foi E aí Eu tenho um sniper pessoal Sinto vida Ou eu só com um sniper não tá me vendo o carinha não tá me vendo agora me viu agora me viu ele tá parado por que? que isso? eu tava parado de nada não não só me fica botando pra agora não 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 ela tava bloqueada eu vou pôr eu vou pôr que vida Veio olha isso o que tudo que faz se o Fortnite tenta matar o teu inimigo pô o Fortnite pô o caramba Fortnite precisa da armas melhor 2 horas véi por que é o meu? eu to menos quanta vida que ele estava O cara também tem mil de vida. Será que eu faço matar um boss com mil de vida? Não, velho. Será que a gente precisa fazer? Tem que fazer aquela minha tática de subir na árvore. Aquela minha tática de gato. Aquela minha tática de gato. O cara também tem uma tática de gato. Passos, 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 passos. Eu tô, eu tô lá. Deixa eu só me trouxer uma batatinha. Pronto, agora sim eu levei dando de queda, velho. Do nada eu levei dando de queda na parte da passada. Isso me tirou a vida. Se eu for fácil, eu vou ver o menino matado. Pra falar a verdade, tem um balcinho aqui no meu corpo. Aqui, ó. Tem um balcinho de assalto. Tem um balcinho de assalto. São caras, são caras, são caras. Ah, é bote, é bote. É bote nada! É bote nada! É bote nada! É bote nada! Tá muito bom! O cara tá bem um botão pra falar a verdade. O cara tá bem um botão. Ai, velho, eu quero tirar kit médico. Valeu, Zamiado. Valeu, Zamiado. Deixa eu também tentar fazer um bugro da longa luna. Eu vou tentar fazer o mesmo que já chegou o desculpador. Tá? É, já chegou o cara voador. Ó, 35. 20, 20, 30. Não matei, não matei. Queria matar o cara. Mas eu ganhei skin da Jules agora. Espera aí. Ok, não ganhei skin da Jules não? Tem a skin da Velma aqui. Tem a skin da Velma. Tem a skin da Velma aqui. Tem a velma. Tem a velma aqui. não quero eliminar ele Eu não quero esquinar, não quero esquinar não. Eu queria ver esquinar aqui do cara, esquinaram. Nossa, velho. Nossa. Meu pai. Deixa eu pegar também. Eu vou precisar de munição de Rift porque eu estou com zero. Valeu, não deixa nem munição de Rift para mim. Eu não tenho nada. Cinco. Quanto dia? Quanto dia? 15. Ah, não. Ai. Eu estou sem nada. Nem a minha. Nem a minha. Nem a minha R aqui. Não sei se... Cadê o cara? Eu queria cortar ele. Cicco, cadê o cara? Ah, não. Pera. Você é uma vergonha por sua raça. Pera. Que ferroze? É por isso que eu gosto de fazer o meme do... É por isso que eu gosto de... Usar o negócio do galão, porque quando o cara te matar, ele vai morrer. Entendeu? Aí vai ser esse macaco que te ouro. Morreu, eu sou tão tonto. Pois é, galãozada. Não, imagina se o outro estivesse lá, velho. A gente ia estar morrendo de risada, velho. O janete é um esterco. Eu quero ganhar azul. Por que não? Não, eu não peguei um. Tô em esterco. O homem de ferro ainda não. Na verdade, eu não posso gastar mais o V-Bucks, não, velho. Que é mais 100 V-Bucks, eu vou ganhar 600, 800, 900. Eu tô com mais ou menos 950, entendeu? Aí eu vou ganhar 950, eu gasto e eu ganho mais o próximo retário, entendeu? Se eu abrir o paraquedas, eu perco a missão, velho. Se eu abrir o paraquedas, eu perco a missão. Você conseguiu, velho, tem que pular nas mãos dos sentineiros. Aí, se eu abrir o paraquedas, eu perco a missão. Não vai ser muito pressionado. Então, eu vou cair nessa. Eu vou vir nessa daqui Eu vou nessa daqui mesmo Vou até pegar um shield aqui Que eu encontrei Pular aqui Aí eu caio Oxi Meu paraquedas bugou Vou ter que ir de novo Tá zoando Eu abri o paraquedas O paraquedas ele simplesmente jogou Foi isso Vou tentar fazer de novo Aqui tem mais minha mão Eu vou abrir o paraquedas O paraquedas Eu não vou abrir o paraquedas Eu não peguei Essa aqui Nossa Que ferocidade Qual é o sentimento que está saindo a cabeça de ela? Como assim velho? Mas eu tenho que pegar o troféu do Guzuminho? Então eu vou sair da partida Vou sair da partida para ganhar o ferocidade Aí a gente vai procurar o troféu Mas velho Da última vez que você encontrou o troféu Onde ele estava? Onde ele estava? Onde ele estava? Tá então Deixa eu comprover aqui Tá Tá Na boca do desleixo Tchau Não... Peraí galera Não... É o peixe de ti de novo Como é que eu posso voar? Pera aí, galera. Pera aí. Pera aí. Pera aí, por favor. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Então, vamos nessa. É em Joquita, né? Joquita. O mundo é o lugar de Joquita. Desleixadita. Tchau. 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 Vamos, Fortnite. Tchau. 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 E aí, menina, menina! Galactus! Ai meu Deus do Ferguer! Galactus, sai da ilha, por favor! Galactus, dá meia volta e vai para outra ilha! Se o Fortnite pegar o botão dela, por favor! Ai, é muito excelente! Agora eu já sei onde é que está o botão do Ferguerinho, acabei de ver no botão do Ferguerinho. Eu! Sim, eu! Muito bem! Meu Deus, eu tenho que colocar essas coisas aqui em casa. Eu não tenho problema não, só vou lá pegar... Tá, qual é o outro estilo? Já estamos com o veneno? Não importa o estilo. Ai meu Deus, velho! Eu não tinha que ficar lá, foi lá! Ah meu Deus! Nossa! Oh, essa! Uh... Luci! Ei, você tá? Desculpa, Luci. Ah! Ufa! O que é isso? e assim eu estou desculpada foi dançar e perdeu o lugar e agora sim essa tona de carregamento faz sentido porque até agora eu tenho um lácteus eu vou levar ok isso está muito ultimo desafio eu acho que ele fica fort não 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 tá galera Galera, eu quero que vocês virem agora a galáxia, então quando eu vou ouvir a gente está aqui, sua trajetória é ele vindo aqui, passar por aqui, tudo isso aqui, e ir para debaixo da água e entrar no ponto zero, que é pegar a energia do ponto zero, então, e é. E agora, finalmente, né, galáxia, finalmente dá para ver o galáxia, será que agora o surfista para Tiago vai chegar na igreja, eu não penso, será? E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ganhar uma... uma gente bonita também, eu não vou parar aqui, é, mas eu não consigo, é, só... Aliás, eu não consegui o troféu, tá? Vai, 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 vai... Vamos lá, vai, 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 vai... E eu ainda preciso Deixa eu ver onde eu vou fazer o atacar agora Por que? Pois é Graças ao impacto do mundo, eu venho Graças ao impacto do mundo, eu venho Graças ao impacto do mundo Desafios Wolverine Agora tem o que? Recupera vida como Wolverine Derrote o Wolverine Aqui, recon com 4 jogadores Ou seja, com 4 jogadores ao menos Dá pra ganhar um nome nesse Não é à toa que eu vou ficar fazendo essa docinha aqui Não é à toa Agora dá pra ver o Galáxia Finalmente Dá Você não percebeu não? Dá pra ver um corpinho Dá pra ver um mini corpo, entendeu? Eu tô ansioso é pra saber quando o Galáxia vai ir pro campo zero Porque a suquinha ali tá com o campo zero Aí a outra suquinha ele vai destruir Eu tô ansioso é pra ver o Galáxia Eu vou atirar o Agente de Amigo Você ganha Eu vou atirar o Galáxia Eu nunca faça isso Galera se o Galáxia O Galáxia São Nubes Tipo Almeida O Almeida Aí vocês não aceitem o pedido de amizade deles, né? Caso o carro seja de amizade do meu, então não joga o caminho. Aqui em cima, a parte da alfa. Já pensei que o carro de um campeonato tá comprando, mas pode ver, né? Meu Deus! Carlos, ele ainda não me respeita. Olha ela para a estrela, olha ela para a estrela. Eu consigo pôr o corpo do meu lado, mas só eu que eu consigo pôr o corpo dele. Parece que ele tá se aproximando a cada segundo, meu Deus. E aí, você já percebeu que ele tá ficando maior o corpo dele? Não, é que eu tô falando que o corpo dele tá ficando maior a cada segundo, porque ele tá chegando mais perto. Só que ele voa lento, desvoa lento pra caraca, viu? Não, é sério, ele voa lento mesmo, porque... Com esse tamanho, é difícil de se voar. Tipo, uma galinha, por exemplo. As alças delas são pequenas, mas o corpo dela é gigante. É mais ou menos gigante, né? Entendeu? É, você não vai deixar a luz pra mim, não, né? Deixa eu abrir esse baú, deixa eu abrir esse baú, deixa eu abrir esse baú. Deixa eu abrir esse baú. É, eu já fiz a semana três, mas não importa muito não, porque... É, eu quero ver se a semana sete, vou deslocar o outro. Tá, deixa eu já me transformar numa batota aqui, né? E daí, eu tava jogando lá. Eu matei a Lince! Matar a Lince e roubar a Esquimpa. É uma caixa aqui, é o Homem de Esquimpa. É o Intenso, gente. Não, é o Bote não, é o Bote não, é o Bote não. É o Bote não, é o Bote não. Era muito o Bote pra ser o Intenso, gente. Se vocês tiverem muito sangue, não me der, eu agradeço, viu? Olha aqui, ó. Falta um Homem de Esquimpa. Roubei isso aqui do cara. O que é isso que tá rolando aí? Deixa eu eliminar ela pra ver se eu for a Esquimpa. Não, velho. Velho, a gente tem que eliminar o Wolverine mais rápido possível, tá? Então você já pega a baú, já não dá Lute, porque eu preciso matar o Wolverine você também. Então a gente pega o baú, pega o Lute. Vai, velho. Mas eu não tenho. Se esqueceu... Você tá esquecido por acaso? Eu preciso da sua ajuda pra poder ganhar Esquimpa também, velho. Recon de 4 jogadores. Se esqueceu... Recon de 4 jogadores. Eu já falei pra ver se eu vou ver ele, gente. Eu não vou colocar essa Esquimpa. Olha que legal o cartilho de queda, mano. O que? Eu tô careca. Pode ser eu tô careca. Parabéns. Velho, você poderia bem que você é um pouco menos... Taxi. Você é mais ou menos. Velho, eu já falei. Eu não posso colocar dúvidas, velho. Pô, você tem que me... Puta, pra calma. Voua para a palma. Gostamos a palma. não me valha passos, eu estou ouvindo passos esse cara está meio anormal para mim esse tipo de calor oh, você pegou a queda do Tonisterco é a queda do Tonisterco é o paraquedas do Tonisterco tem como colocar o paraquedas do Tonisterco é o paraquedas do Tonisterco parece que já parece que já entendeu não deixa eu ganhar skin sabe pouco me importa quem fica com as garras pouco me importa só quero ganhar skin é o paraquedas do Tonisterco é não dá para colocar vou colocar vou colocar um bocado de coisa do Tonisterco aqui já tem coisa do Tonisterco equipada é cadê a tela de carregamento ah, a tela de carregamento do Tonisterco xiii, eu vou colocar muito mal acho que eu vou colocar a tela de... oxe, cadê a tela de carregamento do Wolverine? cadê? velho, não é possível velho velho, por um segundo eu achei que eu tinha perdido a tela de carregamento do Wolverine um segundo deixa eu ver velho cansei cansei tô com 350 V-Bucks mas não tô nem aí não tô nem aí velho não tô nem aí eu tava aguardando demais pra ganhar os desafios do Tonisterco e agora que eu não vou ganhar velho cadê? desafios da despertar um Tonisterco pera, o Tonisterco só tem um desafio mesmo? é, porque aqui em desafios de despertar só tem aqui 88 no odometro de um com um splash como um Tonisterco Tonisterco só aparece isso só ah muito bem o homem sem medo deixa eu ver que horas que vai acontecer o evento cadê? Cora, curucarucaru, caducaram, 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 caducaram... Hummm, quem? Vini? Pode entrar sim, se ele quiser conversar aqui com o Tânio Ster, por que ele pode entrar sim, senhora? Mas eu tô de reforço. Eu dou reforço. Sabe que eu dou reforço? Vamos continuar, né? Vamos logo, mas eu acho que só tem aquele desafio do rosto no mundo. E aí? Eu estou. Oh, já teve o fogo. Só uma batatinha. Oh, que é dois e três. Midas? Midas não dá mais. Eu vou sair com algum parado. perolho ali, já dá para ouvir o chapéu do galáctus velho a gente vai caindo, deixa o destaque é um splash é um splash então, a gente precisa calar as águas não, eu vou deixar de lado não, eu vou deixar de lado não, eu vou deixar de lado porque você não vai ficar negociando lá velho, eu vi um banco vermelho confundi com a armadura tonisterco velho você acredita nisso? o que eu tenho que fazer? o que eu tenho que fazer agora? o que eu tenho que fazer agora? se eu tenho que fazer agora? não, eu vou te perguntar não, eu vou te perguntar não, eu vou te perguntar eu vou te perguntar então, vamos? Ah, eu vou voltar para o lado também. A gente tem missão. Gigi, acho que é o galpão. Tá dizendo o galpão da Casa do Lago? O negócio da Casa do Lago. Cadê? Ah, tá. Use uma bancada de aprimoramento com Tony Esterco. Ok. Vamos nessa, certo não? E finalmente, desafios Tony Esterco. Aí tem lá, desafios Tony Esterco. Cadê? Cadê? O bom é que pelo menos com Tony Esterco eu posso ficar a partida toda com a armadura. Isso que é o legal. Hum? Hum? Já pensou? Já pensou se eu ficasse com as monópolas do Tony Esterco e com a armadura do Tony Esterco? E eu ficasse andando para Tony Esterco. Os bots não me matassem, velho? Já pensou? Aí eu fico lá. Vem, vem, vamos, vem, vem. Vem, 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 vem. Tem outra por quê? Pau, pau! Só pode ter um miel aqui. Pau, 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 pau. Um miel já é demais. Pau, 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 pau. Eu tinha que ter um metal 2.6 metros, basicamente eu só tenho que encontrar uma coisa cinza, tá? Tem que encontrar uma coisa cinza, claro, você tem que encontrar uma coisa cinza, pegar o material que você tem, Eita, eu fiz a partida e pronto, peraí, eu acho que encontrei um negócio cinza, não, não caíram aqui com a gente não, caíram em outro lugar, Ah, eu encontrei bala de sniper e pensei que fosse algum item, um item normal, velho, e escopeta, escopeta comum, comum, velho, é incomum, velho, escopeta incomum, eu preciso de uma comum, aqui uma comum, 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 Tem negócio de aprimoramento na cortilha, né? Eu me lembro que tem, eu me lembro que tem Eu me lembro que tem uma bancada gravada aqui na cortilha Eu me lembro que tem uma bancada gravada aqui na cortilha E ai, você sabe quanto eu vou morrer no Google se eu não gosto de sair não, né? Isso eu não falo melhor do certo não aqui O menino não deve nem gostar de mim, mas o menino não deve nem gostar de mim Tá, você faz assim, sabe o que você pode fazer? Ficar aqui na minha retaguarda enquanto eu pego o material e procuro coisa lá pra mim Enquanto isso, o Wolverine tá aqui comigo Nossa, que legal! Quando eu consigo os desafios tonistercos, o Wolverine aparece Nossa, que legal, né, Miau? Então você matar ele, porque eu acho que eu tô pensando Você consegue Você consegue, eu sei Olha lá Olha lá Eu peguei a mão! Ah! É isso! Finalmente Primeiro, eu vou só pegar as garras pela retaguarda ali Aliás, eu vou dar um pouco de dano de queda ali Eu acho que você sabe o porquê, né? Você sabe o desafio de recuperar a vida agora, né? É isso, eu vou gastar mais um miscadinho aqui, ó Estou recuperando, estou recuperando a vida Você não pode me dar cura-curada não, viu? Ah, eu preciso da skin do Wolverine, né? Ah, velho, vamos que tá na rua Eu ainda preciso da missão do tonisterco, esqueceu Tá, eu vou tentar fazer a missão do turista do santinho Que eu me lembre Tem uma bancada aqui, velho Que eu me lembre que tem uma bancada aqui Mas eu vou fazer o desafio do tonisterco E o desafio do Wolverine ao mesmo tempo É o começo Que valeusão, velho Você é muito demais agora pra matar o Wolverine, velho Você é a razão de eu estar agora Conseguir aí primeiro Sem você nada disso Inventível Ali, blocado é trabalho Aqui, pronto Aprimorei o item com o outro Velho, aqui você ainda tá na partida, mas... No... você tá no lobby pra você, né? Alô? 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 no outro Stark, no laboratório de armaduras nas indústrias Stark, ah! Isso vai ser difícil, mas fazer o que, né? Eu tô completando os desafios com o Stark, certo galera? Então, fazer o que? E bom, eu só preciso recuperar a vida com a skin do Wolverine mesmo, então depois eu faço a missão. Eu consegui finalmente a skin do Wolverine, eu tô muito... Voar, veja aí. É certo, vocês não entendem nada. Mas eu tenho ideia de que... Voar demais. Olha, velho, até o ônibus fazê-lo, ó. Que eu não posso fazer aqui, né? Todos preparados pra derrotar o... Estrelas! Tá lá! Vamos levar a ver com estrelas. Tá louco! Ok, é só a gente cair nas indústrias mesmo, só que ela vai ser ali. A gente vai pegar um monte e bota pro olho. Só porque a calção, vamos pegar algum item sim, né, galera? Vamos lá. Está pistão. Tá? Sisa sequelo? Não. Estão uma好ha. Pois as páginas, não sei como este é o que... Não, tem esse apareim. Ou... Os desafios se travassem. meu deus do berg meu deus do berg que medo agora velho eu fiquei com 3 de vidas mas eu fiz o gesto eu fiz o gesto o gesto tem que ter ficado pra mim velho ae despertar doutoria stark ó vamos fazer o o negócio do pano esquerco agora né vou convidar o miau só para mostrar a galera com pistas o povo linda de cidade despertou despertou e é só que eu fiz o despertar de todos os personagens velho meu nome é iron man ai e carlos é uma coisa que vai te chocar eu falei que era uma coisa que ia chocar ele né não é só porque velho na hora que eu estou fazendo os desafios torno esterco eu consigo matar os personagens né miau é mas eu fiz os desafios torno esterco ai velho oi você me remove assim do nada velho e aí bom só falo isso nossa . quem é aquele lado snyk é, eu já sei xingamento 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 E agora eu só preciso ganhar o Extra Trash, né, aqui ó, é, aqui ó, recupere vida como um Wolverine, então, é, Miau, Carlos, coloca aí no modo normal de jogo, pra eu poder fazer uma coisa com o Miau, é assim, é, Miau ele vai ter essa farmá muito material, eu vou... né, tomar dano de queda, pra eu poder, né, me recuperar, porque, Miau, vocês sabem que eu não vou me recuperar tão bem assim não, né, o Miau farma muito, e eu pulo de um lugar alto, pra poder ficar com pelo menos um de vida, né, Miau, qual a altura pra ficar com um de vida? Quantas escadas precisa? Tá, mas, quantas escadas que eu preciso? Dez escadas precisa subir, dez por cento, mas aí eu subi até a cem metros, é cinco por cento, então? O quê? E eu ganhei a skin do Wolverine, ganhei a cabeça de um centimelo morto! Tchau! 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 Um, foi! BAM! 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 Não, eu tive uma ideia, não todo mundo cai no litoral, porque eu vou precisar que todo mundo fique procurando o kitmante. Eu preciso que o kitmante. Pois é, já que você não quer kitmante, sou eu que quero, então vai vir. Olha aí, está vendo o kitmante. Nossa, velho, eu estou com 66 de vida, eu tenho que perder muita vida, velho. Velho, estou com 28 de vida, já vou usar meu kit. Deixa eu ver... A gente não viu o que é que você faz, velho, a gente não viu. A gente não sabe o que é que você faz. Ah, velho, que é isso, velho, aí também não dá, né? Ah, velho, que droga, velho. Tá, tá, tá. Eu tenho um amigo que joga, mas agora que eu percebi que eu tenho um amigo aqui, Carlos, ele joga. Ele tá mostrando lá. Eu tenho um amigo que joga, velho, eu tenho um amigo que joga, velho, eu tenho um amigo que joga. Eu tenho um amigo que joga, velho, eu tenho um amigo que joga, velho, eu tenho um amigo que joga. Vem, alguém here. Foi só eu ou... Foi só eu ou... Foi só eu ou todo mundo tá vendo aquilo que eu tava lá? Que me tando um... Eu vou cair aqui mesmo. Eu vou cair com medo. Quando eu quero kit médico, vem kit médico. Ah, e ó, aqui já veio um baú lendário. E ainda veio mais ferro, mais ferro de coiotes. Mais ferro de coiotes, ainda veio mais ferro de coiotes. Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. É você que tá com o líder. É... Nossa, pronto! Recuperar a vida como Boverini. Pronto! Qual é o último desafio do Boverini? Conclua os desafios do Boverini. Eu quitei, velho. Eu quitei, eu quitei, eu quitei. Eu quitei porque eu quero saber qual é a outra missão. Porque a última missão só dá pra ver pelo posto de batalha. Não, velho. Não dá, velho. Não dá, velho, não dá. Não dá, essa é... Cadê? 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 Esco dwa minhas, tch. Um de um já estou com a Boverini. eu tô com muita raiva agora tá desculpa Carlos eu tô com muita raiva e por isso que eu vou sair eu vou sair e aí eu entro no grupo de vocês tá Rápidex eu só vou cair lá embaixo choroso fazer o emote e voltar para o lobby, ok? Galãs do Wolverine, concluímos os desafios Wolverine, ganhamos o Snicked e velho, agora sim meu amigão Dei morrer o chamaco, dei morrer o chamaco, chamacu muito bem, agora eu vou cair lá o gosto choroso, vou fazer o emote do Wolverine que ele é muito legal E é, que é o Snicked, que eu vou sair fazendo Snicked, que é o emote mais legal de todos, Snicked E velho, vocês viram que eu buguei o Wolverine que é uma hora Eu acabo de entrar na partida e já ganho o emote Velho, eu acabo de entrar no aeroporto aviões e eu já posso fazer o emote Oxi, é sério velho, por que que eu não posso fazer o Snicked agora velho? Oxi, mas eu já ganhei a conquista, watch, watch, eu buguei o jogo Vale Vale E aí E aí E aí E aí E aí E aí, Carlos, peraí, eu vou tentar fazer o emote, só que agora é um bosque choroso, peraí, velho. Droga, galera, que droga. Agora que eu consegui o golfeirinho, agora que eu consegui o Doutor Mundo, agora é só pra tu ganhar o objeto do Doutor Vitor Mundo. A gente empanou o rei. Piaus, comecei. Piaus, comecei. Piaus, comecei. Piaus, comecei. Piaus, comecei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que tá de voz agora? Ó, Vitor, só um aviso Se isso for uma trollagem Eu te removo de amigo, é sério Como eu vou saber se é ou não é? Como eu vou saber que é uma trollagem? Pera aí, deixa eu só Deixa eu só pegar minhas garras aqui, né? Tá Sim, uma cadeira dourada Do time Sombra, assim Tanto faz, tanto fez, agora é hora do Languixa 3 Sabe que eu já sabia disso Desde a temporada 3 Do capítulo 2, né? Ó, Carlos, minha munição Dá minha munição aí, Rapidex Eu tô de Wolverine Tô de Wolverine Pra comemorar que eu finalmente consegui Olha aqui, ó Eu também consegui Fazer os desafios do Tonisterco, tá, né, Vitor? Eu também fiz os desafios do Tonisterco Como é que será que eu vou Vim dançando? Ok É uma maluquice Manda um botão aí Manda um botão aí Manda um botão aí Não tenho, velho Quantas vezes eu vou ter que desdumar? Precisa ter ADF, Carlos? Precisa ter ADF, Carlos? É hoje, velho É hoje Daqui a 13 horas Velho, vocês não querem acreditar? Vocês não querem acreditar? Não sei, né? É hoje, velho Tá dizendo que hoje Tá dizendo que é hoje Daqui a 13 horas Mãe Mãe Olha aqui a 13 Olha aqui a 13, mãe É Como? Não precisava gritar, não Você que tá gritando com mim, ó Eu não tô gritando com você, não Nossa, eu não quero ver Eu tô falando tão alto Tá, você avisou? Pronto, não vou calar sua boca aqui Sem ofensas É o bug do carro aqui, então Não cai nessa Todo mundo já sabe esse bug Tchau, tchau Tchau, tchau ele ativou o canhão ele ativou o famoso canhão né Carlos é aí ele acertou a bala de canhão ele acertou a bala de canhão o seu gosto para o nosso gosto não é não né Carlos afinal de contas o Vitor é um zelotinho uma vez ele estava com eu estava com um amigo meu que nunca tinha pegado as garras do Wolverine e aí o Vitor ele pensava que ele pegou as garras do Wolverine jogou na tempestade velho velho é sério ele nunca tinha tocado nasquelas garras garlão vem cá vem cá vem cá vai ser a mesma coisa vai ser a mesma coisa deixa eu te mostrar como é que faz como é que é o gesto do objetivo do Wolverine faço isso não dá faço isso vai virar não 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 é Mas o Vitor falou que o Midas estava na autoridade, não foi Carlos? Não, ele falou que o Midas estava na autoridade, ele falou isso, não foi? Ele bebeu muita coca-cola, o que? Drone? É, eu também, também estou passando pelo mesmo aperto agora Eu mal cheguei, o Drone está lá que está saindo de cima Você sabe que eu quero ser de cima, né? Mãe, Mãe! Erra jogada aqui! Oh, você tem인가-nos?! Um problema, você é um slip risk! E olha! e aí o velho desde quando que isso voltou velho é sério nunca mais tinha visto essa linha velho velho eu senti tanto a sua falta bazuca nossa ainda disse que eu fatiei em vida 6, pateou o recute não cospe rocket, para de cuspir, senão eu te pateio também pateio pateio, patear desculpa mãe, eu falei errado, fatiar, fatiar, eu te fatiho Galera, eu estou vendo o recurso aqui, viu? Esse aqui está aparecendo no site do bem mesmo? Vem ver esse bug aqui, vem ver esse bug, vem ver esse bug, olha só, olha só, olha só, olha só, fica olhando para... O que é isso? Ele vai morrer, porque ele não vai cair no rio, ah não, ele vai cair no mar, ele vai cair no mar, caiu no mar, você está jogando de queda, velho? Quem tem bala de lançar com foguetes? Pau! Ele está aqui na sua frente, o bobeleiro está aqui na sua frente, está vendo? Aqui ó, peraí, 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 deixa só eu fazer uma projeção dele aqui. Projeção, projeção. Peraí, 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 isso não aconteceu, Carlos? Esse bobeleiro é aquele bobeleiro, viu? Cadê o bobeleiro? É, mas olha que o bobeleiro de novo tem. Vamos lá. 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 Tá, tá, tá. Não, é porque ela é uma personagem que vai ter poderes míticos. É melhor assim não? Qual era o bug? Do carro pula-pula? Vamos lá. 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 Ainda tem caixa de pimenta no mapa? Ainda tem a caixa de frutinhas. Vamos lá. 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 galera, quem já tá vendo o Galactus, hein? Quem já tá vendo o Chapão Galactus? Ah, nossa, velho, tá bom, agora eu vou... Por que a gente não deve ter essa habilidade, velho, velho... Espera aí, minha aluna, busca aqui, me busca aqui, me busca aqui, olha você... Pera aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu ainda não abri os baús dele, então ele vai pro corpo. Só servir pro corpo de domínio do destino, tá? Vem logo miau, vem pro cofre, eu ainda não abri os baús não, só abri o trope pra poder deixar o loot pra você. Não, Carlos, não mata ele, não mata ele. Miau, cai direto no cofre, por favor, tá? Cai direto no cofre pra você pegar o loot. Não, a gente tem muito baú pra ele. Carlos, é, vai pra outro lugar, vai pra um lugarzinho pra eu poder fazer um negócio, pra eu poder me distanciar o seu mar. Eu não vou, velho, eu só quero me tirar uma duta. Vou até tirar uma duta. Ai, Kiko! 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 Não, mata ele, mata ele e não tome as tecua. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho que estar totalmente ligado Carlos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele Eu vou largar ele Só que você não pode pegar ele Largar ele, largar ele Eu tô doendo Senão eu vou acabar ficando com ele Tá? Vamos voltar pro lobby rapidinho Volto pro lobby rapidinho Vou trocar de skin Pois é, ele pulou e ai Tipo Tadã Pou Headshot Câmera lenta Olha o replay Câmera lenta do que eu falei Pou 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 Sai batata Ou melhor, peguem o batata e quebrem na porrada Eu só troquei a palavra Só troquei a palavra otaku por batata Só troquei a palavra otaku por batata O que é Aí significa Pega e vou batata e pempre na porrada Bigniss dude Tadã Tadã Só tá falando Bigniss dude Carlos Carlos, você tá com muita raiva agora de mim, né Sabe que eu tô falando Bigniss Dude Bigniss dude Bigniss dude Bigniss dude Nossa, eu estou caindo com o miau aqui, velho. Eu estou vendo o miau. Cadê? Nossa, velho, eu usinei o link aqui. É, eu estou chegando, cara. Fiquei nisso. Eu não estou vendo o miau aqui. Ai, meu pai, eu não estou vendo o miau aqui. Eu não estou vendo o miau aqui. Eu não estou vendo o miau aqui. Oi, velho. Aqui, olha aqui, olha aqui, cara. O martelo do top, desde o top, desde o top, desde o top. Olha aqui para trás de você, cara. Olha para trás de você. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O velho, cadê minha sniper lendária? Velho, ele acabou de boa. Olha aqui, olha aqui, minha habilidade. Olha aqui, minha habilidade. Olha, está vendo que eu estou com um martelo? Olha só Que legal velho, eu fico com o corpo todo Não deixa que torne o deus do trovão Um Vê segundo Bom, deixa eu me destransformar né Olha só, eu ou você também ta ouvindo Olha a da treta Tô caminhando com o meu martelo para chegar Treta O meu martelo 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 está tentando fazer uma invasão O meu martelo projetou essa treta Olha só O meu martelo O meu martelo estava sendo entregado em todo o material E toda a munição E todo o meu martelo O meu martelo Acho que são mulheres E a gente pode fazer umaunuzinha com miau Certo ? não sabe o que é, se a gente procurar um tiro de cocô se a gente procurar um tiro de cocô, a gente controla o miau entendeu eu to ouvindo barulho de bala de sniper, foi o miau que pegou meu loot não tem batata do meu time com sniper ele não caiu, ele caiu bem aqui com a gente indomínio do destino não sabe o que é? Vai, 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 vai! Deixa eu ver o outro, está aí, e aí. Não, não há lá, eu vou ser do outro lado. Não há lá! Espera, galera, espera, espera Eu encontrei Eu encontrei Espera aí, minha mulher Não, Carlos, não matem Não, galera Não, galera, não, não, por favor Eu quero matar um carro Eu quero Eu quero Eu quero Carlos, guarda meu lote De novo, guarda meu lote de novo É porque eu tenho a pessoa certa Que eu tenho a pessoa certa Entendeu? Eu tô brincando de Marvel Eu gosto de brincar de Marvel Iliota, eu tô pensando aqui Vai ser Tá? Por que? Hum, meu irmão dele Meu irmão dele, deve ser por isso Quer dizer, ele não é tão chatolino Assim, né? Ele não é tão chato Assim, né, Carlos? O que eu tô usando? Ela não é divina de levantar uma tela O que faz? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu conheço uma praia nesse jogo. Sabe, Carlos? Um lugar onde a gente cairá bastante, mas agora nunca mais cai mais. Acho que você já tá sabendo o local que eu quero dizer, né? Errou muito. Errou muito. É óbvio. Será que eu sou o único que consegue resolver mistério daqui? Hum, acho que o Miao tá prontinho pra morrer, né, Carlos? Que pegadinho o quê? Que pegadinho o quê, velho? Que pegadinho o quê? Que pegadinho o quê? Ok. 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 Vamos lá. Que doideira, velho. Eu não consigo mais colocar meus estandartes. E você vai sair voando bem pra longe, né, Carlos? Vai sair voando muito pra longe. Então, Carlos, eu tô procurando aqui na casa. Eu vou mostrar a pessoa certa que eu tava falando, tá? Aqui! Encontrei! Encontrei a pessoa certa! Encontrei a pessoa certa, Carlos. E você já vai ver quem é. Então, o Groot, ele é bastante especialista em áreas com ar. Mas, tudo bem. Eu vou sair do grupo já que eu não sirvo pra nada, né? Eu não sirvo pra nada. Eu saio do grupo, te removo de amigo, te removo mel de amigo. Porque todo mundo já falou que eu não sirvo pra nada. Eu sei onde é que melta. Eu sei onde é que melta. Mas, é muito legal quando você tá procurando no seu tempo que você encontra ela. É, Carlos, ele tá na autoridade, tá? Eu vi no mapa. Eu vi no mapa. É, eu vi no mapa. O mapa não tá entendendo. Pois é, você tem que se abrigar, velho. Você tem que se abrigar em um lugar. Não tá fechado, senão você é móvel. O único lugar onde o canhão não tem acesso é a autoridade. Então, você precisa ficar na autoridade. Senão, a bala de canhão vai te acertar. E o Groot não vai te pegar. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. E o Groot. Eu sou o Groot. E o Groot. é o meu não conseguiu se abrigar então ele foi pego pela bala de canhão então eu posso falar é porque o Groot ele fala assim entendeu nossa ele vai ser pego pela bola de canhão de novo você não vai sobreviver ele não vai sobreviver E aí O que é isso? Jennifer Walters, Wolverine, Groot, Doutor Destino, Iron Man ou Thor, ou Thor Tempestade, ou Mística, Thor, por que Thor? É só que eu tava indecisa, agora eu não tava mais indecisa, eu acho que eu vou de arameia, vamos lá a dupla da... Minha Nossa Senhora, oh não, oh não, oh não, oh não, nada, o resto é tudo no nome da bola, Nossa, vendo Galactus, ele tá muito perto da ilha, sério, e olha aqui, ó, eu sou Thor e Sperty, eu vou sair daqui... Ok, 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 tá, não, não, não entrou não, pra mim não entrou não, Peraí, tava vendo o estandarte... Não, peraí aqui, ó, dá pra virar com a armada, ó... Não, eu não posso jogar aqui, velho, eu quero ver se eu consigo fazer um negócio... Eu ia ver se eu conseguia fazer um negócio no nocaute, mas tanto faz... Vamos dominação então, dominação não é tão lixo assim... Pelo menos você respalda, certo? Tá, eu vou comer alguma coisa e já volto... Há de eu... Diga mamãe... Diga mamãe... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Desculpa, foi borrince! Bom bem, é? Espera só a gente ir na partida pra você ver se eu roubei. Tchau! 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 só lembre de não construir, eu construo para você, eu vou ser o seu escudo humano não, se eu estiver com este poderzinho aqui, poder errado, peraí, este aqui, poder errado, desculpa, este aqui meu deus velho, por que está demorando tanto, eu não consigo pecar na hora que eu preciso jogar mais rápido do que der, e o Fortnite não deixa não quero, está escrito conquistar derrota oxe, seu nome está parecendo na tela de carregamento está no lado? ok é, por que esse cara foi esquindo zumbi, não deve ser muito inteligente não, né? não 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 o que é que eu fiz? não 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 O que é isso agora? Tá vendo que a gente se dá bem? A Mishka já quebrou, não é possível Inscreva-se A Mishka já quebrou Desc spe 태fica Descabe Mill mira Pode nunca Tem rumore прям Eu quero jogar esse cara pra sempre. Agora eu não tenho mais como lidar a ter uma escapatória. Tá, o cara tá caindo, eu já vou dar uma escapatória. Isso foi isso? É muito meagra. 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 Será que essa mística vai quitar que nem a outra? É muito meagra. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara nem me acertou. O cara nem me acertou, velho. O cara nem me acertou. 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 Sim, eu quero Minha tia está te irritando ultimamente também? Minha tia está te irritando ultimamente também? Minha tia está te irritando ultimamente, olha o que? Acabou. Acabou o quê? Achei que fosse uma verdade verdade, né? É, essas brinquedas de som são os melhores. Alguém aberta esse botão e ele ficava. Como conseguem um som igual ao senhor das ovelhas? Como será? Ah, vocês podem ficar. Eu vou comprar outro naquela fábrica do outro lado da rua. Alguém é desaparecida. Mas quem estaria por trás disso? Quem seria tão insensível? Tão genuário, tão polivente, tão... Você vai desfilar. Mas foi você que abriu esse caixa? Dizem que hoje arremessa a sede. E eu quero dar bem. Eu sou o último que eu tenho esperado. Pô, pô. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.